Todos os petiscos que estavam disponíveis lá no iFood do novo jurado do Masterchef, Rodrigo Oliveira. Croqueta de carne de sol servida com maionese de pimenta biquinho. Vindo que cremoso. Gente, olha! E que maionese boa, né? Olha! É qualidade! Chips de mandioca, finas fatias de mandioca crocante. E do lado de cá, são nossos torresminhos ainda mais crocantes e sequinhos. Petisco que você leva pra academia, pra um negócio assim que você tá esperando, uma consulta médica. Isso aqui você pega um arroz, um feijãozinho, um ovo frito, de gema mole. Bota isso aqui, quebra, bota assim, ó. Hum, quando você olha o tanto da porção de torresmo, você acha outras porções de torresmo preço mais barato, claro. Mas é aquilo que eu falei, não é a qualidade do torresmo. É isso que eu ia falar. Todo torresmo não vem só a pele, vem a parte, vem parte da carne grande. Olha aqui, todos. Dadinho de tapioca, 12 unidades. Cubinhos de tapioca com queijo de coalho, servido com molho de pimenta agridoce. Nossa, que delícia. Nossa, que delícia. Que geleia gostosa, amor. Entrega tudo. É o melhor que eu já comiço. Gente, entregou. Nossa, pra mim esse prato não merece menos que... Ó, bateu uma onda forte. Tô vendo um macaco em cima do bote.